Nessa aula vamos montar aqui projetos e serviços, tem um espaçador aqui antes do título, o título tem esse fundo, no fundo com linhas, temos aqui imagens em quatro colunas na grade, temos aqui três colunas com esses ícones e títulos, bem tranquilo de montar. Vamos ver na prática aqui no nosso, primeiro passo, vamos colocar aqui caixinha de texto, se ela não ficar no lugar certo, é só você puxar aqui, puxou, pronto. Vamos digitar projetos e serviços, isso aqui é um título que a gente vai usar 24, poppins centralizado, beleza, cor já está certo pelo tema, vamos ver aqui o espaçamento, vamos fazer o seguinte aqui turma, um personalizado, vamos tirar aqui um pouco do entre linhas e por 10 antes, isso aqui não tem certo ou errado, você ajusta como achar melhor no seu site, beleza, maravilha. O textinho aqui de baixo, subtítulo, ó, quero colocar aqui, no mesmo grupo de elementos, dois cliques, texto, vou colar, texto simples, tirar aqui, opa, aí, lato 12, está legal, centralizado, vamos ver a cor, vamos ver a cor, vamos pôr esse mais clarinho, legal, só vamos conferir aqui o espaçamento, vamos pôr um ponto 15, só assim, entre linhas. Prontinho, agora o fundo, turma, cor de fundo, você consegue fazer aqui, ó, que é o fundo desse elemento, desse grupo todo de elementos. Aqui você tem os estilos que estão no tema, então se você quiser alterar essas cores aqui, ó, você precisa ir no tema, ó, então vamos lá, aqui temas, a gente não vai fazer isso, mas é só para você entender, tá? Então aqui, ó, você edita o seu tema, para ver as regras, cores, ó, aqui você tem os estilos, então é só você configurar, ó, plano de fundo aqui, ó, de cada estilo, então é só você alterar aqui a cor do plano de fundo. Como a gente vai trabalhar com imagem, então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó, imagem, fazer upload, está disponível no ambiente do curso, para você baixar, a que eu usei aqui, e aí, na pasta que você baixou certinho, as minhas estão aqui, tem três, reparem a diferença do tamanho, essa é bem pequena, 50 por 50, ó, essa aqui já é um pouco maior, essa aqui também. Quando você coloca uma pequenininha, ele tenta esticar, então você consegue um efeito, mas pode ser que não seja aquilo que você quer. Então, aqui realmente é mais fazer experiências, de acordo com o que o Google Sites permite hoje, beleza? Então, para o nosso caso, essa aqui funcionou bem. Ó, ela é grande, e para você montar essas imagens, você encontra na internet, gratuitamente, Freepeak, por exemplo, Canvas, você pode montar lá, ou pesquisar também, texturas, background, enfim. Então, eu vou pôr aqui essa 3. E aí, para o nosso caso aqui, ó, ficou já bonitinho, uma imagem com tamanho para esse case. Bom, já que as imagens, isso aqui é tranquilo, turma, você pode iniciar aqui por um bloco de conteúdo, ou já inserir a imagem também, só ir encaixando na grade. Mas, vamos pelo bloco de conteúdo? Aqui eu não vou querer essa legendinha, né? Então, tirar de todos. Agora aqui eu posso fazer o upload da minha imagem. Por outras coisas também, uma coisa legal disso aqui, é, se você clica mais uma vez, pode apagar ou editar esse marcador. Aí, você pode puxar outros tipos de conteúdo para essa caixinha. Olha só como muda. Ó, muda o ícone. Bom, na prática, não muda nada, tá? Então, fazer o upload. Novamente, imagens disponíveis. Colocar aqui a minha. Ó, já veio certinho o tamanho. Não vou precisar cortar, nem desfazer o corte, nada. E vou fazer o upload para as outras. Mas, antes de avançar, aqui, turma, eu não mostrei ainda esse recortar. Ó, você consegue pegar uma parte específica da imagem. Principalmente quando ela é maior que a área aqui que você quer usar. Mas, a nossa aqui tá certinho. Só tirou um pedacinho, tá ótimo. Ó, quero assim. Agora, eu vou fazer o upload das outras. Lembrando que se você quiser colocar um link para essa imagem, pode pôr. Mas, no caso aqui, a gente não tem. Vamos agora aqui para a parte de baixo. Essas três colunas. Você pode usar... Iniciar aqui um bloco de conteúdo com três coluninhas. Aí, você apaga a imagem. Ó, dois cliques aqui. Vai pegar só a imagem. Beleza. Vamos usar essa estrutura. Vamos montar aqui o nosso primeiro. Web design. E aqui embaixo, vou colar o... O texto de lá. Simples mesmo. E aí, agora é só a gente formatar. Vamos primeiro para o título. Aqui, turma. Poppins, negrito. Tamanho pode ser 18. Cor. Vai ser aquela nossa cor personalizada, né? Ó, esse rosinha aqui. Aqui no espaçamento, vamos só diminuir o entrelinhas. Vamos pôr um 0.06. Pronto. Ó, só para ficar mais compacto aqui dentro. Vamos dar um Enter. Abrir espaço aqui, ó. Para a gente colocar o nosso íconezinho. Que é um emoji. HTML, mais uma vez. No meu site tem referência sobre isso. Só você copiar. E colar. Aí a gente vai fazer a formatação dele. Vamos selecionar aqui. Vamos colocar um 24 de tamanho. O espaçamento, personalizar também. 0.6 entrelinhas. Beleza. Antes, vamos pôr 10. Que é esse espacinho aqui de cima. Só que para o título, vamos aumentar, né? Vamos pôr 30. Aqui, ó. Fica melhor, né? Aí, ó. Maravilha. Aqui para o de baixo. Vamos ver a cor. Vamos pôr essa mais clara. O espaçamento está legal. Beleza. Aí, agora é só montar os outros. Deixo aí de exercício para você. Mas, uma dica aqui, turma. Na hora de replicar. São bem parecidos, né? Você pode fazer o seguinte. Você pode copiar os elementos. Aqui é um grupo. Posso pegar aqui, ó. Peguei o grupo inteiro. Control-C. Pode fazer assim também. Control-V. Aí, eu venho neste daqui. Ó. Eu posso apagar aqui essas coisas. E trazer esse meu grupo para cá. Ó. Então, vamos apagar esse grupo. Ó. Apaguei. Agora, eu vou pegar este grupo. Posicionar aqui. Ó. Entenderam? Mesma coisa aqui, ó. Control-C. Control-V. Se eu puxar agora, ó. Não vai caber. Então, venho neste. E apago tudo daqui também. Pego este. E aí, eu encaixo na grade. Por aqui, né? Deixa esse um pouco para cá. E este daqui. Te puxa para cá. Aí, agora sim. É só você modificar os ícones. E as cores e os textos. Pronto, turma. Terminei aqui o meu. Agora, vamos ver, né? Como está ficando tudo isso. Ó. No computador. Beleza. O espaçador aqui, acho que saiu. Turma. A gente vai pôr de novo. Celular. Ó. Legal. Responsivo. Maravilha. Só vamos pôr o espaçador de novo. Aqui, ó. Inserir o espaçador. Diminuir ele. Vamos puxar ele para cá. Aqui, ó. Agora sim, né? Ficar maiorzinho aqui o espaço. Entre os blocos. Terminamos, turma? Aí, agora é com você. Se você quiser publicar. Mais uma versão aqui do nosso sitezinho. Ó. Perfeito. Agora aumentou aqui. Legal. Maravilha. Então, finalizamos aqui a parte de projetos e serviços.